Salve salve família, o vídeo de hoje é sobre os salários dos jogadores do Real Madrid. Quer saber quanto ganha os jogadores do poderoso Real? Já deixa logo seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aí também qual o próximo time que vocês querem ver aqui no canal. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. O nosso craque brasileiro Vinícius Júnior, ele tem 22 anos e tem um salário de 5 milhões e 600 mil reais por mês. O craque francês Bezema, de 35 anos, eleito o melhor jogador do mundo na atual temporada, ele ganha um salário de 8 milhões e 380 mil reais por mês. O grande Toni Kroos, de 32 anos, ele ganha um salário de 9 milhões e 350 mil reais por mês, ficando em terceiro lugar como o maior salário do elenco. O nosso craque brasileiro Rodrigo, de 21 anos, ele ganha um salário de 4 milhões de reais por mês. O grande meocampista Modric, de 37 anos, ele tem um salário de 8 milhões e 380 mil reais por mês. O grande goleiro Courtois, de 30 anos, ele ganha um salário de 7 milhões e 700 mil reais por mês. O Valverde, de 24 anos, ele ganha um salário de 12 milhões de reais por mês. O zagueiro Alaba, de 30 anos, ele ganha um salário de 10 milhões e 900 mil reais por mês, chegando a ganhar o segundo maior salário do elenco. O Hazard, de 31 anos, chegou no Real Madrid com uma grande contratação, mas teve vários problemas, tanto os físicos como mentais, e não conseguiu render todo o esperado. E seu salário é de, incrivelmente, 11 milhões e 580 mil reais por mês, chegando a ganhar o maior salário do elenco. O nosso zagueiro brasileiro Éder Militão, de 24 anos, ele ganha um salário de 6 milhões e 460 mil reais por mês. O espanhol Ascensio, de 26 anos, ele ganha um salário de 3 milhões e 560 mil reais por mês. O Rudiger, de 29 anos, ele ganha um salário de 4 milhões e 670 mil reais por mês. O lateral direito Carvajal, de 30 anos, ele ganha um salário de 4 milhões e 640 mil reais por mês. O Camavinga, de 20 anos, ele ganha um salário de 3 milhões e 860 mil reais por mês. O Lucas Vazk, de 31 anos, ele ganha um salário de 3 milhões e 200 mil reais por mês. O volante Chouameni, de 22 anos, ele ganha um salário de 3 milhões e 590 mil reais por mês. O lateral esquerdo Mendy, de 27 anos, ele ganha um salário de 4 milhões e 640 mil reais por mês. O grande goleiro Courtois, de 30 anos, ele ganha um salário de 7 milhões e 700 mil reais por mês. O nosso zagueiro brasileiro Éder Militão, de 24 anos, ele ganha um salário de 6 milhões e 460 mil reais por mês. O zagueiro Alaba, de 30 anos, ele ganha um salário de incrivelmente 10 milhões e 900 mil reais por mês. Chegando a ganhar o segundo maior salário do elenco. O Rudiger, de 29 anos, ele ganha um salário de 4 milhões e 670 mil reais por mês. O Nath Fernandes, de 32 anos, ele ganha um salário de 4 milhões e 640 mil reais por mês. O lateral esquerdo Mendy, de 27 anos, ele ganha um salário de 4 milhões e 640 mil reais por mês. O lateral direito Carvajal, de 30 anos, ele ganha um salário de 4 milhões e 640 mil reais por mês. O volante Chouameni, de 22 anos, ele ganha um salário de 3 milhões e 590 mil reais por mês. O Camavinga, de 20 anos, ele ganha um salário de 3 milhões e 860 mil reais por mês. O Valverde, de 24 anos, ele ganha um salário de 12 milhões de reais por mês. O grande Tony Kroos, de 32 anos, ele ganha um salário de 9 milhões e 350 mil reais por mês. Ficando em terceiro lugar como o maior salário do elenco. O grande Meocampista Modric, de 37 anos, ele ganha um salário de 8 milhões e 380 mil reais por mês. O nosso craque brasileiro Vinícius Júnior, ele tem 22 anos e tem um salário de 5 milhões e 600 mil reais por mês. O Hazard, de 31 anos, chegou no Real Madrid com uma grande contratação, mas teve vários problemas, tanto os físicos como mentais, e não conseguiu render todo o esperado. E seu salário é de, incrivelmente, 11 milhões e 580 mil reais por mês. Chegando a ganhar o maior salário do elenco. O nosso craque brasileiro Rodrigo, de 21 anos, ele ganha um salário de 4 milhões de reais por mês. O espanhol Ascensio, de 26 anos, ele ganha um salário de 3 milhões e 560 mil reais por mês. O Lucas Vazki, de 31 anos, ele ganha um salário de 3 milhões e 200 mil reais por mês. O craque francês Bezema, de 35 anos, eleito o melhor jogador do mundo na atual temporada, ele ganha um salário de 8 milhões e 380 mil reais por mês. Mas e aí, torcedor? O que achou dos salários dos jogadores do Real Madrid? Comenta aqui embaixo. Comenta também qual o próximo time que vocês querem ver aqui no canal. O vídeo de hoje foi esse, nos vemos no próximo vídeo. Foi! E aí, vamos lá.